Mas nós estamos diante de uma situação, como bem lembrado por alguns deputados empresários, a dificuldade que tem se passado o setor, e não é porque a pandemia acabou, o vírus acabou, mas as consequências ainda estão aí. Quem é empresário sabe a dificuldade que é poder fazer um parcelamento, poder cumprir com as suas obrigações, poder pagar em dia a sua folha de pagamento. E eu me entristece o fato de que o governo, se tem interesse de fazer alguma medida, esse projeto é 2022, o veto já estava desde o início do governo, e era importante que o governo pudesse antecipar uma proposta, um projeto de lei do Executivo, para que a gente pudesse aqui sim apreciar. Porém, discutir a inconstitucionalidade desse projeto, penso que é algo muito distante, porque nós estamos sendo julgadores, aqui nós somos legisladores. E é evidente que cada um tem a sua posição legítima. Agora, se nós vermos a situação das vinícolas de Santa Catarina, não é só vinícolas, o setor de eventos, o setor da indústria, da indústria cerâmica, da indústria de telhas e tudo mais, sabe que a concorrência é desleal. Como é que você vai vender um produto com 17% e quem compra, compra com 12%, um exemplo de um produto, mas são vários. E nós temos que ter bom senso, coerência. Podemos sim aprovar a derrubada do veto e esperar que o governo, aí sim, se antecipe para apresentar uma nova proposta. Agora, até chegar aqui, nessa casa, um projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, ser todas as comissões, analisar os projetos para vir ao plenário e decidir, gente, nós estamos falando de um volume de recursos significativo para cada empregador catarinense.